Olha só que intrigante esse produto que promete transformar qualquer líquido em refrigerante instantaneamente Esses vídeos viralizaram, então é claro que eu comprei, tá na mão E quem vai testar isso hoje pra gente vai ser o Vitor Pega aí Vitor Então se prepara A gente vai testar esse negócio agora Sem essa caixinha a gente já se depara com o produto desmontado E por enquanto não tá fazendo muito sentido não Tem essa garrafona aqui, esse bico pra gente conectar E eu também recebi essas cápsulas de CO2 E é o que vai dar o gás do refrigerante pra nossa bebida Pelo menos eu espero né Porque vamos ser sinceros Eu tenho certeza que em algum dia todo mundo já correu pra geladeira louco pra tomar o refrigerante E só tinha água E no máximo também um pacotinho de suco jogado lá no fundo Mas segundo esse produto nossos problemas acabaram E a gente vai conseguir transformar esse suco sem graça aqui num refrigerante topzera Vamos lá Então eu comecei a preparar o suquinho E depois de pronto a gente realmente vai pro que interessa Olha, pelo que eu vi nas instruções não tem muito segredo A gente só coloca a bebida escolhida nessa garrafa E presta bem atenção porque nela mesmo já vem o limite mínimo e máximo que você pode colocar Então você bota o bico na garrafa Encaixa a cápsula de CO2 nesse compartimento aqui E aí você parte pra braço meu filho Você prende bem a tampa, dá uma giradinha E ó, é o que? O negócio tá bombulhando Caraca Eu confesso pra vocês que eu achei que isso aqui ia explodir Mas depois de um tempinho já parou de bombulhar e eu acho que tá pronto Se liga só nesse gás Pelo visto a gente já conseguiu ver que o produto realmente funciona Mas será que fica bom mesmo? Bora descobrir Ah não Eu não tô acreditando O gosto ficou idêntico ao refrigerante Que bruxaria é essa? Bom demais Parou, né? O negócio é o seguinte Tá aprovado Recomendado E gostoso demais Ha 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 ha